Lembro-me da primeira vez em que nos vimos os dois De tudo o que falámos, do tanto que nos rimos depois O que foi que nos ligou, que tão depressa acabou Onde foi que nos largámos, sem saber o que mudou Como se nada fosse, falas e deixas-me assim Como é que tu me dás a volta? E mesmo quando penso não, digo-te que sim Como é que fazes para ter-me tão enrolado a ti? Como é que tu me dás a volta assim? Oh, 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 oh Oh, 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 oh